Ó, você mexe a cabeça ou você mexe isso, tá curtindo? Rapaz, aqui é uma palhaçada da porra Apertar o que? De trás ele atira, ó Aqui, ó Apertar esse aqui e atira Tá vendo? Ai, te lascamos Ó lá Vai que lindo, tá ouvindo aí? Bota só no bar O outro também, o outro também atira Tá vendo o que aí? Rapaz, aqui só uns grudião Hã? Ó os bichos aí, ó Vixi Sai o que aqui, o que tá aparecendo ali? Não assusta Não assusta E tu tá vendo o que aí? Não apareceu nenhuma pantalma ainda aí não? Aqui é aparecendo passarinho até a perna Isso aqui é o caminho do inverno, né?